É isso aí pessoal, domingo 9 de junho de 2019, estou aqui em Santos, exatamente um bike vlog no canal 6 E aí, o que acontece? Estou aqui na ciclovia da praia, como vocês conseguem perceber E este vídeo aqui vai ser para mostrar para vocês um pouquinho das diferenças que vão acontecer aqui na ciclovia e toda a parte da ponta da praia O que acontece? Vai haver uma série de reformas, já estão acontecendo e eu vou fazer aqui um vídeo justamente passando por essas reformas E as adaptações que estão sendo feitas aí para o ciclista poder passar Para a ciclovia vai mudar de lugar, vai acontecer uma série de mudanças aí E aí eu vou passar por essas mudanças justamente nessa época de transição Por que? Vai acontecer, vão aumentar o calçadão Vão haver equipamentos aí, vai haver equipamentos na calçada, na ponta da praia Equipamentos voltados aí para esporte, lazer, descanso Enfim, coisas turísticas que são muito importantes, claro Assim, incentivando as pessoas a frequentarem mais esse espaço público, né, público do povo E também fazer suas atividades físicas Tirar fotos, inclusive, que é um dos meus hobbies preferidos, né Chegando aqui em frente ao Aquário Municipal de Santos Uma das atrações mais visitadas do estado de São Paulo É pública, municipal Então a entrada É algo em torno de... é menos de 10 reais, não sei se é 6 reais ainda Mas... Não é como aqueles aquários particulares que a gente conhece Que o ingresso vai lá em cima, né, 50, 60, 100 reais Sei lá Então é algo mais... Claro, tem todos os descontos para estudante, para pessoas acima de 60 Enfim Algo mais acessível do que... E aí outra coisa, né, do lado da praia, né Então você tem aqui Estamos aqui, então, na ciclovia Por enquanto aqui não há nenhuma mudança Essa parte aqui geralmente tem shows Apresentações musicais Chorinho, né Coisas aqui Do lado direito aqui, olha Você já começa a perceber as mudanças que vão acontecer Né, então Já começa a transição aí Queria agradecer a você que sempre participa, comenta Dá sugestões, faz observações, correções Que é algo muito importante também Claro Porque... A gente acaba não fazendo todas essas... Né Agora aqui, tem que tomar cuidado redobrado Vamos ver aqui para onde que é O caminho da ciclovia Porque vai haver mudanças Vamos ver Ah, tá Ali agora, olha só Vou passar aqui Ela vai compartilhar a pista para carros Neste primeiro estágio aqui Então tem uma ciclofaixa À direita aqui, você já percebe a ciclovia Já o formato da nova ciclovia Ou seja Ao invés da gente passar pelo centro da avenida Como é atualmente Até hoje, né Até junho de 2019 Desde o começo A ciclovia vai passar para o lado direito Ali pertinho da mureta Mas junto à calçada Ou seja Você vai poder apreciar de uma maneira bem legal, né Então aqui, claro Aqui não é uma ciclovia Aqui é a pista de carros Que como está sendo construída a ciclovia Eles estão Destinar uma faixa aí de segurança Uma ciclofaixa Porque o número de ciclistas Aqui, neste trecho É surpreendente Especialmente Por quê? Porque É o caminho que vem De quem vem da balsa, por exemplo E quem vem do porto Então O número de trabalhadores Que você vê de manhã cedo E no final de tarde É impressionante A ciclovia Hoje é domingo, né Claro Tudo já é diferente Mais tranquilo Mas o tráfego De bicicletas É algo Fantástico Porque é a mobilidade aí Urbana, né Através da bike Vamos ver agora aqui A transição lombofaixa Agora aqui A gente vai para uma outra Ciclofaixa A ciclofaixa Que foi criada aí Enquanto Não há aí a mudança Mas já dá para ter uma ideia Porque por aqui mesmo Nesse pedacinho aqui É onde vai ser a futura ciclovia Então nada como a gente Estar pertinho do mar Aí olhando, né Aqui estou passando Em frente aos clubes Da ponta da praia Aqui o clube de regatas Vasco da Gama Tem o Saldanha São clubes bem tradicionais Centenários, né Já centenários Que ficam aqui numa área Antes mesmo de haver essa avenida Já existiam os clubes Porque esta avenida aqui Ela foi aberta Somente, se eu não me engano Nos anos Finalzinho dos anos 40 50 Anos 50 Mas os clubes são Desde o começo do século XX Então aqui eram passagens Para o mar, né Aqui é a ponte Edgar Perdigão Onde tem as barquinhas Que saem Para Santa Cruz dos Navegantes A vila, né E também a praia do Góes E o museu Que existe Na fortaleza de Santo Amaro Da Barra Grande Bom, com essa ciclofaixa A gente tem uma certa segurança, né Enquanto a nova ciclovia Não é construída Bom É isso aí, pessoal Um pouquinho de Santos Vamos passear Olha, agora aqui Acabou a parte da ciclofaixa A gente vai Vamos tomar cuidado aqui As pessoas estão passando Mas se não está aberto para os carros Então vamos ficar ligados aqui Para não acontecer Nenhum acidente, né Vamos lá Agora para a ciclovia Como era até então Então toda a ciclovia Desde ali Aquela parte que você viu Desvio Era assim Ou seja Ou seja No centro da avenida É Então A gente Hoje A gente vê que vai haver uma mudança bem bacana Porque não é só A ciclovia É o calçadão Depois a gente no futuro Vai ver aí Como é que vai ficar O calçadão vai ser bem ampliado Com equipamentos De modo que as pessoas possam Fazer o lazer aí Ter o seu lazer Né E andar de bicicleta Na Orla de Santos É muito legal Porque É uma ciclovia que vai até São Vicente, né Vai E se você Quiser Pela mesma ciclovia Você vai encontrando caminhos Até Praia Grande E assim vai Assim como desse lado aqui Em direção ao Guarujá Bom É isso aí pessoal Vou chegar aqui nesse ponto Que é Junto ao Canal 7 Justamente Mas já deu pra ter uma boa noção Uma boa noção De como vai ficar E como Como era, né O antes e o depois Aqui é o ponto onde os carros Daqui pra frente Só seguem em frente Se forem para a balsa Uma mudança que houve devido Ao grande congestionamento Que acontece aí Tem acontecido Ok Valeu pessoal Neste domingo Dia 9 de junho De 2019 Bike Vlog Grande abraço E até a próxima E aí E aí